Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico só Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico só Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico só Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico só Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico só Com Deus me deita, com Deus me levanta Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deito, com Deus me levanto Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto É ae, 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 é ae Tchau.